A CIDADE NO BRASIL Peraí, peraí, Rita. Olá. Estás bem? Sim. Quem é que me disse que fazias anos hoje? Fazes anos hoje? Faço. Peraí. Fazes anos hoje? Ah pá, parabéns! Está com um beijo na boca? Não. Está tudo bem? Olha... Estás com cara de casa? Estou. Sim. Entrei no circuito. Você estávamos grávida? Não, não estou grávida. Não sei o que é que é pior. Olha... Que conselhos é que tens para mim? Peraí, vou-te dar um bom conselho. O meu conselho é... Interatividade com o público. É o melhor que tu podes ter. Decora a palavra. Interatividade, diz. Interatividade. O que é que é interatividade? É tu, por exemplo, estás a falar com um telespectador à tarde, no curto-circuito e, por exemplo, à noite já estás em casa dele. É bom, é interativo. É interativo, é interativo. Funciona. Aconteceu-te? Sim, já me aconteceu. O público gosta muito. Bom, e o segundo? O segundo conselho é muito importante que é o cliente tem sempre razão, Rita. Diz outra vez comigo. O cliente tem sempre razão. Isto quer dizer o quê? Mesmo que entre um telespectador que seja um anormal, uma besta, tu diz assim, és bem anormal, mas tens a tua razão. Pode outra nenhuma. Sim. Sorrir sempre... Sorrir sempre. Sorrir sempre. Opinião é válido. E às vezes até seres um bocadinho sedutora. Que é, se eu estivesse contigo nem sabias o que é que te acontecia. Que é para ele começar a pensar logo na parte sexual. Aproveita disso, miúda, que tu és gira. Portanto, aproveitar ao máximo da minha sexualidade. Sim, 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 sim. Faça coisas assim, sabes, assim, eróticas. Tipo assim... Subir umas cadeiras. Sim, subir umas cadeiras. Tens a ver. Fazer de conta que estás a comer um calipo de morango. Tens a ver. Isso resulta muito bem no público. Tens a ver. Olha, esta miúda vai longe. Bom dizer. Um bom terceiro. Nunca bebas demasiado álcool. Sobretudo porque és mulher. Que é, auditado angolano. Que é, mulher bebida, mulher comida. E isto é auditado angolano que tem toda a razão. Se bebes demais, já sabes. E podem também usar contigo o truque do peru bêbado, não é? Que é... Normalmente se foste tu o peru. Porque embebedam-te e depois aproveitam-se um bocado de ti. Acontece muito. Até para tu... Repara, agora estás no curto-circuito. E tu queres ter o teu programa de fim de semana, por exemplo. Como é que achas que isso vai acontecer? Pelo teu talento? Percebes? Não tem tanta graça, tenho. Tem graça. Não é? Portanto, achavas que era por causa do teu talento que ias ter... É por causa disso. Pergunta às outras que têm o seu programinha há vários anos. Como é que a coisa... Parece-me bem, obrigada. Agora rima, valeu. Gostaste destes 3 conselhos? Gostei, gostei muito. Foi útil? E vou a segui-los. Vou segui-los, sem dúvida alguma. Vá, o nosso bojinho na boca... Não... Eu sou mais que um pai para ti, não é? Não vai, não vai, não vai. Oh, Rita. Olha só. Não vai, deixa eu te dar. Não vai, deixa eu te dar. Não vai. Não vai, deixa eu te dar.